E aí, quem tá, e? Que já me conhecem, e pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou a louquinha da costura, Dani Delinsky. Esta peça que eu vou ensinar pra vocês, vamos lá, tá, gente? Vamos iniciar aqui, então, o meu espelho, vou repetir a medida, ele tem 25 por 29. Que que a Danizita vai fazer? A Danizita vai vir aqui no centro, vai fazer um pique, tá? Um pique aqui, ó, piquezinho, tá? Quem não sabe o que é pique, pique é isso. Vamos fazer um pique aqui. E aí, nós vamos pegar e vamos estruturar. Obrigada, Andréia! Ó, tá, ó, fiz um pique. Peguei um TNT 150, tá? Ó, a gente dá um chacoalho nela aqui, e vai colar aqui, ó. Tem gente perguntando qual que é o material dessa bolsa que tá atrás de você. Qual o material? Deve ser a chacoalha, gente. Que bolsa que vocês estão querendo saber, gente? A rosa de strass, ó, colei um. Agora eu vou pegar o meu outro espelho, vou vir aqui e também vou colar ele, tá? Gente, feito isso, o que a gente vai fazer? Eu vou dar um arredondadinho aqui nos cantinhos. Este é o sintético Prada. Ó, sem molde, sem nada, tá, gente? Só vou tirar o biquinho. Tão vendo? Ó, a Danizinha vem aqui na pontinha e tira o biquinho. O Shine. Olha lá, ó, que coisa mais linda. Isso, gente. Sintético Prada, fundo de malha de algodão, gramatura 0.8. Costura na sua maquininha doméstica, hein, ó. Muito fácil. Vamos lá. O que que Dani vai fazer? Dani vai pegar aquela partinha que tem... Que eu já nem lembro quanto tem mais do bolso, 25 por 22. Aí eu cortei essa mesma medida no fogo, frente com frente. Vou vir aqui na minha máquina e vou passar uma costurinha nesta beiradinha toda aqui, ó. Prendendo os dois, tá? Tá, ó. Ficou assim. Eu coloco cada um pro seu lado, tá? E vou rebater uma costura. Ó, então eu fiz isso aqui. O que que eu dou? Ficou aqui meu forro, ficou aqui meu tecido principal. Aí agora, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou refilar tudo esses negócios, tudo. Não posso... Olhem lá, ó. O que que eu vou fazer? Eu fiz um pique aqui embaixo do meu bolso. Eu vou posicionar, então, ó, pique com pique. Tá, ó? Pique com pique. E vou passar uma costura nessa lateral, prendendo todo este bolso. Então, presta atenção lá, ó. Ponto mais largo, tá, gente? Então, eu apliquei um bolso aqui, ó. Já ficou meu bolso aplicado aqui, ó. Então, a minha parte da frente está pronta. A gente vai fazer a nossa parte de trás, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui nessa parte de trás? Eu vou pegar uma tira de 5 centímetros por 25, tá? Pra que isso, Dani? Essa tira de 5 centímetros, gente, é pra fazer isso aqui, tá? É onde eu vou colocar ela aqui no meu espelho, pra depois eu colocar a minha alça, meu puxador e as minhas alças aqui. Então, vocês precisam cortar uma tira de 5 centímetros por 25, tá? Então, o que que eu vou fazer? Olhem lá. Foca na Dani, isso aí, Paty. Ó, eu vou medir aqui, ó. 4 centímetros de cima pra baixo e vou vir aqui, ó, e vou pôr a minha tira. Aí, eu vou pegar dois cripe. Olhem lá, ó. Vou prender um aqui. E vou prender um aqui. Feito isso, eu vou ir na minha máquina, ó. E vou passar uma costura aqui, aqui embaixo e aqui. E aqui em cima eu vou deixar aberto, tá? Ó, então ficou tipo um bolsinho aqui. A gente vai preparar a nossa aba, porque a gente precisa pôr essa aba aqui antes de continuar. Então, aqui vem a aba, depois vem as alças. Então, vamos reservar essa parte dos espelhos. Vou pegar uns zíperos. A nossa aba, a gente cortou ela com 21 por 23 e arredondamos, tá? Cortamos duas vezes. Eu não vou pôr forro aqui, porque este forro é um forro de spam, o do Shine, tá, gente? Então, não necessita. Eu vou passar o meu zíper direto, tá? E ele não vai ter forro. Mas, quem quiser, vai pôr o forro. Então, o que que a Dani vai fazer? A Dani vai vir aqui, ó. E eu vou começar a costurar o meu zíper, ó. Eu posicionei lá, vou deixar um espacinho desde cima, tá? Costura no ponto bem largo, porque isso aqui é a costura que vai ficar aparecendo. Ó. Então, vamos ir costurando aqui. Na curva, gente, o que que eu faço? Ó, eu paro e ajeito. Zíper não é aquele negócio que vocês têm que ficar esticando esse negócio pra costurar, tá, meninas? Zíper, você não estica, senão, quando você passa o seu cursor, ele fica todo tensionado e enruga. Então, você deixa que a tua máquina puxe esse zíper e você não faça nada aí, por favor. Você só costura e não estica nada e vai colocando o teu tecido e vai costurando aqui, ó. Eu deixo ele erguer, quando chega na curva, eu ajeito e vou posicionando aqui, ó, com muita calma. Por que que a Dani tá fazendo assim? Porque este material aqui, gente, ele é um material que dá um corte a seco. Então, ele não desfia e ele não precisa fazer aquela costura embutida igual a um zíper, porque eu vou transformar essa aba numa aba clutch, vai fazer desse jeito que eu estou fazendo aqui, ó. Tá? Ó. Agora, eu vou vir aqui com este outro lado e vou fazer a mesma coisa. Ah, gente, posicionei aqui, então, ó, carrinho pra cima. Quem for fazer do outro jeito, em tecido, vai colocar frente com frente, vai costurar aqui, vai pôr o forro aqui, vai fazer o sanduíche, ishe, ishe, depois vai desvirar aqui por essa abertura, vai virar esse zíper pra fora e vai rebater, tá? Venezinha adora investimento. Ó. Então, ficou assim. Tão vendo, ó? Já ficou uma costura aqui e aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu cursor, vou posicionar aqui, ó, um com o outro. Bem certinho. Vou prender com o cripe. Vou pegar o meu cursor. E bem igualzinho a minha. Ó, gente. Olha lá, gente, ó. Então, eu já passei aqui, ó, a minha aba vai ficar assim, ó, gente. Que coisa mais linda, ó, com detalhinho zíper. E você pode fazer isso com quase todos os sintéticos, normalmente com os que não tem fundo em malha de algodão. Entendeu? Então, a nossa aba já ficou assim, muito linda, gente. Eu esqueci de pôr minha etiqueta. Então, vamos abrir o zíper aqui. Vamos pôr a etiqueta aqui. Ah, pessoa. Ó, coloquei minha etiquetinha aqui. Muito deslinda. Olhem que coisa mais linda, ó, gente. Ó, vou pôr meu botão de ima, tá, ó. O botão de ima, ele é composto de duas partinhas. Eu tô usando pequenininho. Então, nessa parte da aba, eu vou pôr a parte que tem o biquinho. Ó, gente, então ficou assim. Nosso bolso tá pronto. Ó, que coisa mais fácil. Vamos lá. Vamos pegar a parte de trás da nossa peça. O que que eu vou fazer? Eu vou abaixar vocês aqui, tá? O que que a Danisita vai fazer? A Danisinha vai pegar aqui, ó, a parte de trás do nosso espelho. Eu vou vir aqui, ó. Já está com o zíper fechado, pronto. Eu vou vir aqui, vou encaixar o meu bolso. Vamos refilar essa sobra toda aqui, ó. Aqui e aqui, refila. Ó. Gente, ó, etiqueta pra cima, tá, ó. A minha etiqueta tá pra cima. É do jeito que ela vai virar. Que vocês vão prender. Tá? Então, posicionem lá bem direitinho. Olha lá, ó. Vou pôr minha aba aqui. Aí eu vou pôr... Aquele tirantinho pequenininho que eu fiz de 21 centímetros com o montana. Eu vou posicionar ele aqui no centro. A alça é feita com o montana, tá, gente? Então, ó, vou posicionar este aqui. Vou trazer uma alça pra cá e uma alça pra cá. Gente, essa distribuição aqui fica a gosto de vocês, tá? E aí a gente vai vir aqui na nossa máquina e vamos passar uma costura agora reta aqui, ó. Fechando tudo, gente. Olhem como já ganhou vida isso aqui. Vocês estão vendo, ó? Então, o que vai acontecer? Ela vai fechar assim, ó, gente. Olhem lá, ó. Então, já ficou aqui preso. Tá? Aí agora, o que nós vai fazer? Nós vai passar o virvo. Só que antes do virvo, a gente vai prender nossos trubiscos aqui na borda, ó. Lembra que eu fiz os trubisquinho? Então, a gente vai vir aqui e vai pôr os dois. Ó, gente. Então, eu prendi aqui os meus tirantes. E agora eu vou achar o meio aqui pra eu posicionar o meu vivo. O meio aqui embaixo. Ó. Vou pegar... Pra que que é essa tira? Dezoito? Não é pra nada, né? Pelo jeito. Vou pegar uma tirinha aqui, ó. De dois centímetros por seis, por cinco. Que é só pra eu dar acabamento aqui no meu vivo. Ó, gente. Então, eu posiciono o meu vivo aqui, ó. Com a parte quadrada pra fora da peça. Tá? Sheila Sampaio tava aí. De repente, a margarida foi lá fechar, bordar. Gente, Sheila tá bordando muito hoje, hein? Ó. E eu vou aplicar o meu vivo. Esse calcador é muito legal porque eu não tiro ele mais pra nada da minha máquina. Tudo eu faço com ele. Ele é um calcador bem estreito. Ó. Esse vivo, gente, não precisa picotar, tá? Se você picota vivo, você tira toda a função dele. Então, não precisa picotar. Ele é um vivo bem maleável. Faz a curva com tranquilidade. Ó. É só ir girando. Não tem segredo. E o segredo de uma boa colocação de vivo, pra você não sofrer, é não colocar ele tal na beirinha pra fora do seu tecido. É deixar ele pra dentro. É isso que eu tô fazendo. Cês tão vendo que eu não trago ele pra fora do meu sintético. Eu coloco ele pra dentro do meu sintético. Isso. Isso. Esse calcador não é de vivo, né? Esse calcador não é de vivo. Esse calcador é de zíper. Tá? Ele é um calcador de zíper com furo central. Ele tem 50 centímetros... É... Meio centímetro. Tá? E eu uso ele pra tudo. Eu não tiro. Olha lá. Refila tudo aí. Sobra aqui, ó. Olha que coisa mais linda, gente. Beige com marinho. Olha. Ó. Vou pegar outra tirinha aqui. E vou fazer a mesma coisa na minha parte da frente. Vamos posicionar este vivo. Gente, então o bolso frontal ficou pronto, a parte da frente da nossa peça, tá? E depois a gente vai pôr o botão aqui depois que a peça estiver pronta. Então, os nossos espelhos já estão todos prontos. O que a Danizinha fez? A Danizinha cortou um fundo. Estruturei num TNT 150, igual eu fiz no espelho, tá? Aí eu cortei quatro partes... Opa, essa não. Vocês estão acreditando que eu cortei a parte lá? Ou corta pra mim uma parte de 6 centímetros por 20, por favor, que eu usei o negócio. Ó, gente. Vocês vão cortar no tecido principal de vocês quatro partes de 6 centímetros por 20, tá? Pra gente fazer o quê? Pra gente fazer o nosso canal de zíper. Então, como que a gente vai fazer essa loucura dessa peça que tem um canal de zíper que morre só em zíper, tá? Cola em mim aqui. Cola em mim que vai dar tudo certo. Cortei a mesma medida no meu forro. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esta partinha aqui. Olha lá. Presta atenção na Dani. Eu vou pegar esta partinha aqui. Vou colocar frente do meu tecido principal com a frente do meu zíper. Vou vir aqui na minha máquina e vou passar uma costurinha. Tá, ó? Uma costurinha aqui. Igual vocês já estão bem habituadas a fazer qualquer canal de zíper aí. Peguem o forro, frente do forro com a frente do tecido principal e vamos passar outra costurinha. Aí, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui, vai desvirar, colocando cada um pro seu lado e vamos rebater esta costura. Quando você rebate, você rebate num ponto mais largo. Ó. Então, eu estou rebatendo aqui. Vou pegar outro tecido principal, frente do meu zíper com a frente do meu outro tecido principal. Prestem atenção em mim. Esse corte tem que estar exato. Bem exato, tá, gente? A tua costura tem que ficar bem certinha, retinha um com o outro, pra não dar diferença lá na sua colocação. Então, ó, frente do tecido principal, com a frente do seu zíper, passa uma costurinha. Cadê meus forros? Aí, agora, frente do forro com a frente do seu forro aqui, ó, faz aquele sanduichinho, passa outra costurinha, canal de zíper, igual vocês já fazem aí em tudo. A surpresa é depois. Ó, o que a gente vai fazer agora? Vai desvirar e vai rebater. Obrigada! Nossa, o que a Dani fez? A Dani costurou... Esse forro não era daqui, mas tudo bem, a gente vai cortar, não tem problema. Ó, agora vamos rebater aqui também. Ó, gente, rebate ponto cinco, puxa seu forro lá pra baixo, seu tecido principal pra cá e rebate uma costura aqui. Então, ó, ficou assim. Agora, presta atenção. Você vai pegar daqui... Deixa eu ver se ficou bem certinho. Bem certinho. Desse final aqui, eu vou dar um espaço de trinta centímetros. Trinta centímetros. Então, eu vou vir aqui da minha base, eu vou marcar aqui, ó. Trinta centímetros. Vou pegar uma canetinha, vou fazer um risco aqui e um risco aqui. Estão vendo? Trinta centímetros. Daqui pra cá, vai marcar no seu zíper trinta centímetros da colocação deste aqui. E aí, vai iniciar fazendo aqui a mesma coisa que você fez aqui. Esse espaço vai ficar vazio. Tá? Ó, como ficou. Ficou assim, ó. Olha que loucura. Só eu, né? Eu tô usando o nylon 2R. Ó, vou abaixar vocês, porque agora... Agora a gente vai definir o quê? Agora a gente precisa definir qual é o ângulo que a gente quer disso aqui tudo. Então, a gente sabe que aqui é a parte que vai encaixar no nosso fundo e que essa aqui é a parte que vai encaixar no nosso fundo e o nosso anel vai estar pronto. Então, aqui, gente, a gente sabe que aqui tem que começar do mesmo tamanho do nosso fundo, com 12 centímetros. Prestem atenção, tá? É muito importante. Vocês sabem que essa parte, que essa parte final, vocês precisam encaixar no fundo de vocês. Então, vocês não podem cortar. Ela tem que ter os 12 centímetros. A partir daqui pra lá, gente, aí vocês traçam o ângulo que vocês quiserem. Quem não... Então, é sempre daqui, tá, gente? O final... Os finais do zíper de vocês tem que tá com 12 centímetros. E você traça o ângulo daqui pra lá. Ó, então eu vou marcar aqui, ó. Eu vou fazer o ângulo que eu quiser, tá? E aí você vai fazer o ângulo que você quiser também, porque isso não interfere em nada na nossa peça. Lembrando que os quatro ângulos têm que estarem iguais. Tá bom? Olha aí em lá, o que que o Danizinho está fazendo. O Danizinho está traçando ângulos. Olha aí em lá. Então, ó. Eu fiz um ângulo aqui. Então, não esqueçam, tá, gente? Gente, ó, eu tô deixando um centímetro lá na ponta. A Samy também gritou lá que era o contrário. Obrigada, Samy! Ainda bem que vocês estão aí, gente. Porque eu sou a despirucada que esquece das cores. E que quando viu, já errou. Olha que coisa má fácil, gente. Agora o que você vai fazer? Você vai passar seus cores só, um pra cada lado. Tá? Muito fácil. Vocês podem fazer o ângulo que vocês quiserem. Vocês podem trabalhar com 15, com 20, com 30 centímetros de largura. Tá? Ó, vou passar um cursor de lá pra cá. Abertura grande. Eu sempre falo, zíper acima de 40 centímetros. Por favor, usa dois cursores, tá? Ó. Olha lá! Tcharam! Que coisa mais fácil, gente! Ó. Aí o que que eu vou fazer? Agora eu vou pegar aqui um dos lados. Vou pegar o meu fundo de 40 centímetros. Vou posicionar frente com frente. E vou passar uma costurinha aqui pra fechar tudo. Ó. Vamos lá, ó. Uma costurinha aqui. Frente do Prada com a frente do Prada, tá? Então, é frente do seu tecido principal com a frente do seu tecido principal. Eu vou pôr depois, Sammy, no bolso interno, porque eu já coloquei o forro, deu ruim pro meu lado, então meu botão vai ficar aparente. Ó. Aí eu venho aqui na parte do forro, coloco outro forro aqui que eu cortei com 40 centímetros por 12 e vou passar outra costura. Ó. Então, ficou assim. O que eu vou fazer? Agora eu vou desvirar. Olhem lá, ó. Fica com tudo embutidinho, tá? Ó. Este forro tá estruturado com nylon 150. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui, puxa cada um pro seu lado e bate. Rebate outra costura aqui. Costura aparente, ponto 5 da sua máquina. A papagaia aqui, a Dona Bela, a minha 4 vai até o ponto 5. Ó. Ficou assim. Ficou assim, tá? O que eu vou fazer? Eu vou trazer este forro pra cá. Ó. Forro na frente do seu forro. Eu já mostro a peça, gente. Deixa eu só colocar isso aqui aqui. Pra eu mostrar pra vocês. Pra eu não perder o foco. Ó. Faço outra costurinha aqui. Refilo aqui a sobra. Aí agora a gente faz o quê? Puxa este forro lá pro lugar dele, que é aqui atrás, ó. E aí a gente vem aqui e rebate uma costurinha aqui. Dobro. Ó, gente. Dobra bem aqui, senão ele puxa, tá? E você vai achar igual eu que o seu forro ficou menor, mas na verdade não. Ele está certinho só aqui, ó. Quando ele puxa aqui, ó, ele estica. Então, a gente tem que dobrar, tá? E daí, a gente rebate uma costurinha aqui, ó. Pra dar aquele acabamento bonito. Com aspecto mega profissional, que nós somos tudo profissional. Tá? Nós somos tudo profissional. E aí, pra facilitar a vidinha de vocês, o que que eu gosto de fazer? Vira aqui e passar uma costurinha de borda. Em toda a nossa borda. Que profissional. Ah, gente. A gente achou o meio aqui, então. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou posicionar o meio do meu zíper aqui no meu pique central. Aí, eu venho aqui, ó. Coloco este aqui e vou achar o meio aqui também, ó. Então, o meio do meu fundo. Com o meio do meu fundo. É, ficou torto. Ficou curto porque eu costurei aqui torto, né, Daniela? Puxei demais do lado. Olha lá. Aí, eu vou prender aqui, ó. Pique do fundo com o pique do fundo. E depois que você prende as duas extremidades de cima e embaixo, você começa a prender o resto. Dani, por que que você faz assim? Porque assim a tua peça não fica torta. Se você começar a prender, puxar mais de um lado ou mais de outro, a tua peça tem tendência a ficar torta nas laterais. Onde tem folhe, não vai encaixar direito. Então, a gente precisa que essa peça, olha lá, ó. Encaixe perfeito, entendeu, ó. Aí, a gente puxa aqui, encaixa primeiro um lado, depois vai lá e encaixa o outro lado, ó. E daí, assim, os teus folhes, teus tudo, ficam tudo certinho. Tá? Então, ficou assim. O que que a gente vai fazer? Vai vir aqui e vai passar uma costurinha nessa borda inteira, tá? Então, vamos lá, ó. Ai, Dani, eu tenho dificuldade na hora de passar o vivo aqui, essa parte de fechar. Gente, ó, vocês estão vendo que eu vou com a minha unha aqui, ó? Por que que eu tô com a minha unha aqui, ó? Eu vou sentindo aonde está o meu vivo e vou posturando a partir disso. Então, olhem lá. Ficou assim, o que que eu vou fazer? Eu já vou desvirar pra conferir. Olha, gente, que linda! Deixa eu só conferir se isso aqui ficou tudo certo. Eu acho que a cunhada vai querer essa, mas até eu vou querer. A cunhada já tá falando certeza. Olha! Sintético Prada, ó. Então, ó, a peça já ficou assim, ó. Agora a gente vai vir e vai encaixar o outro lado. Olhem que lindo, gente! Aí aqui, meninas, é só passar o viés, tá? Dá pra passar com cola, dá pra passar antes, prende com clips, ó. Aqui ficou o bolsinho. Depois eu vou pôr um botão, vai ter que ficar aparente, porque eu devia ter colocado antes, deixado esse forro. Mas não tem problema, não vai aparecer o botão. Dá pra fazer assim. Ó, então eu vou desvirar e agora eu vou encaixar a parte de trás da bolsa. Eu esqueci dos forros, mas não tem problema, tá? Aqui a gente passa uma cola e cola o forro. Você já pode colocar antes e já prender junto. Eu poderia fazer isso agora, mas eu vou passar cola e a gente já faz. Fica em suce. Porque eu tô aqui batendo papo e eu esqueço das coisas. Cortei. Ó. Então vamos lá, gente. Ui, olha lá, não ficou muito linda? Ó, antes de abrir, o que eu vou fazer? Vou pegar a minha cola, spray reposicionável. Vou passar aqui, ó. Olha, pra todos os erros dessa vida tem conserto, ó. Vou colar meu forro. Vou passar desse lado. Deixa eu cortar aqui, porque eu vou desvirar a peça. Vocês vão passar o viés. Vamos abrir? Vamos ver? Este viés é de gorgurão, né? Este viés é de gorgurão, mas pode ser qualquer viés. Tirem uma print aí enquanto eu desvirar esta peça. Muito bonitinha. Tá, gente? Gente, para tudo e vem comigo, que isso aqui ficou muito luxo. Ficou a cara de riqueza. Olha, olha ela. Luz na passarela. Que lá vem ela. Olha, gente. Olha lá, olha ela, gente. Olha que coisa mais linda. Eu acho que a cunhada deu até um suspiro aqui, gente. A cunhada até suspirou. Ficou linda, viu? Essa ficou do poder. Olha. Olha, agora a gente vai pôr o botão. Aí, o que aconteceu? A Danizinha colocou o fogo lá. O botão vai ficar aparente. Não tem problema. Como que a Danizinha faz? Como a Danizinha faz? Cadê o outro lado do meu botão? Cunhada? O lado do meu botão, gente. Vocês gostaram dessa aula? A gente está acabando. Vou ensinar vocês a pôr em um regulador. Olha, como que eu faço? Se eu prendo o trubisco aqui, o outro lado do botão, venho aqui e faço a marca. Então, eu vou olhar para a minha peça. Vou deixar ela bem linda. Cadê esse? Aê, gente. Vou pôr meu botão aqui. Foi. Vou pôr o meu trubisco aqui. Que eu nunca lembro o nome. Como é o nome do negócio que vai no botão? O gabarito. O gabarito. Muito bem. Maravilhosa. Ó. Ficou o meu botão aqui. Olha ela, gente. Vocês estão achando que é pouca coisa esse negócio aqui? Olha que coisa mais linda. Então, aqui nós temos uma aba clutch. Olha lá. Uma aba clutch. Que tem um bolsinho aqui que dá para ela pôr as coisinhas dela. Ó. Aí, cunhada. Ó, gente. Que peça mais linda. E vamos pôr só o regulador aqui, ó. Vou ensinar vocês. Então, ó. Já está aqui. O que eu vou fazer? Eu pego aqui o meu regulador. Ó. Então, está aqui o meu regulador. Vou pegar a minha arça. Passo a minha alça aqui. Passo a minha alça aqui para baixo. Ó. Passa lá. Passa cá. Ó. Passou. Tá? Aí, presta atenção aqui, ó. Você vai vir aqui embaixo. Vai passar aqui. Maravilhosa. Ó. Passou aqui, gente. A gente volta fazendo o contrário. Então, você vai passar aqui. Para quem não sabe, vai passar aqui dentro. A Marquinha está perguntando se pode colocar na clutch o forro. Pode. Pode pôr na clutch o forro. Aí, o que você vai fazer? Você vai costurar frente com frente. Vai desvirar. Frente do tecido principal com a frente do seu carrinho do zíper e vai desvirar. E do outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Depois, vai desvirar, rebate e passa o seu cursor. E a sua parte da clutch vai ter zíper. E daí, vem aqui, vai passar uma costura e vai pôr um rebite. E a sua alça vai estar assim, com o regulador, toda linda. E a peça de hoje foi essa. E o que vocês acharam? Gostaram? Ficou muito linda? Olha que muito linda, gente. Essa aqui ficou muito linda. Ficou do poder. Ó. Então, ficou. Assim, essa aqui, a aba ficou maior. Tá bom, gente? Beijos, obrigada. Bom final de semana e até qualquer hora.